E aí, beleza? Eu sou o Felipe Monte e esse é mais um vlog. Hoje vai estar rolando um show do Pedro Quali, junto com o Jonas Bento e o Vitão, lá no Trip Bar, aqui em Presidente Prudente. Três referências foda na cena, são três caras que eu me espelho muito pra estar fazendo as minhas músicas e com certeza vai ser um show que eu quero muito estar prestigiando. Valeu mesmo, gordão, lá do Trip Bar. Mas, antes de ir pra lá, vou querer estar mostrando pra você uma música que eu fiz hoje aqui, de bobeira, comecei a fazer uma batida. Se você não sabe, aqui em Prudente é muito quente. Mais ou menos nessa vibe, assim, né, começou a surgir. Mais ou menos assim, ó. Tá muito calor, eu sei, e olha que cê nem tá aqui. Quantas coisas eu pensei, só pra te fazer sorrir. Tá muito calor, eu sei, e olha que cê nem tá aqui. E olha que cê nem tá aqui. É isso aí, eu espero que cê tenha gostado. Se você gostou, deixa no comentário, porque vai depender do que cê achar pra mim gravar esse som. Beleza? Então vamos lá, vamos curtir esse show aí. Vou tá gravando algumas cenas lá, ver se eu consigo tá trocando uma ideia também com eles. Porque a experiência, véi, poder trocar essa experiência com eles é muito da hora. Sem contar que, mano, postei uma história aqui hoje, falando sobre o show. O Pedro, o Jonas, eles repostaram nas redes deles. O Qualy também respondeu, véi. Eu vou até colocar o print aí do que ele falou. Eu fiquei muito feliz, tá louco? Valeu mesmo. Se tá pelo errado na cidade, então muda. Insaneidade no rap 018 pesado faz acontecer. Só talento representando as batalhas, fazendo a cultura crescer. A casa tá chique recebeu o convite. Hoje à noite tem rolê no trip e as mina é free. Os mano é 15 e o missi convidado pra nós era VIP. Ruas esquenta, beer pop, air move, neblina nas tracks. Envolvendo o groove na lata, destaca os grafite na cena, entre cores no mapa. Se pegue o tema. Então vem com nós, yeah, 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 yeah. Pode soltar a voz, yeah, 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 yeah. Hip hop é atitude, grito da juventude. Se tá pelo errado na cidade, então mude. Então vem com nós, vem. Se tá pelo errado na cidade, então vem com nós, ja, 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 ja. Vamo agitar nessa festa, meu parceiro, seu senhor. Brindei, my fucking day, geração de rei. Eu não brindei, my fucking day, pelo que eu sei. Eu não quero, eu quero, não brindei, my fucking day, pela que eu sei. Brindei, my fucking day, geração de rei. Eu não brindei, my fucking day, pelo que eu sei. Baby 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 baby. Eu não brindei, my fucking day Eu ai patasse comigo mamãe, 될osado, cuidar precise, Cuidadozer do nada é punished, Eu peço escutado, ouvido brindeio Eu ja, 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 ja. Quando eu sei lá figura, minha doa eu sei. Quando eu sei lá longevity de rei coulda esses seriously. Wow, 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 wow. I was a middle of this, yeah, ja, 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 ja зар�ane. Música 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 Música